O dia era 13 de maio de 1888. Se você nunca viu, esse é o documento oficial da Lei Áurea. Esse documento extinguiu a escravidão em todo o território do Brasil. Foi assinada pela princesa imperial regente Isabel. Feita em pergaminho com 54 centímetros de altura e 40 centímetros de largura, a Lei Áurea é decorada com iluminuras e guardada em escoio verde, uma relíquia. Sua importância mundial foi reconhecida em 2008, quando foi declarada Patrimônio Documental da Humanidade no programa Memória do Mundo. Na segunda metade do século XIX, o movimento abolicionista cresceu em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, onde se destacaram personalidades como José do Patrocínio, André Rebouças, Joaquim Nabuco, dentre outros. E hoje, o engenho maçangana que nós vamos apresentar para vocês está ligado diretamente a Joaquim Nabuco. Vamos entender mais dessa história? Música E é bacana de você saber que a gente tem aqui preservada a Casa Grande. Por sinal, aqui é um museu, então é um espetáculo da Casa Grande. Você vê que ela está pintada, está linda, o espaço aqui é muito bonito. E você vê ao fundo também a capela, que é um outro show aqui à parte. E você vai poder conhecer isso aí de perto. Bom galera, hoje eu estou no Engenho Maçangana, em Cabo de Santo Agostinho. Pensa no Engenho Top. Só aqui você já vê a Casa Grande com a capela, que é um show, é um espetáculo à parte. E aqui nesse vídeo de hoje você vai ter a oportunidade de ver muita coisa bacana. Por exemplo, bem ali tem a reprodução do que era o Engenho, que deu o nome aqui à antiga fazenda. Que depois foi chamado tudo de Engenho. Você vai ver um ali perfeito, nós vamos mostrar todos os detalhes, explicar como funcionava. Por dentro da Casa Mobílias de Época. Você vai ter a oportunidade de ver aqui tiros de bacamarte. Um verdadeiro bacamarteiro. E também uma namoradeira, gente. Que joia aquela namoradeira, tá? Num estilo manuelino. Um espetáculo. Muita coisa legal para quem curte história. Mobília de Época. Para quem quer entender mais esse universo dos senhores de engenhos, o vídeo de hoje é para você. Está muito bacana. Vamos lá? Eu me chamo Inésson Silva. Sou educador da Fundação Joaquinabuco. E o Engenho Maçangana é uma típica propriedade representativa do Nordeste açucareiro do século XIX. Além de ter sido também moradia do Joaquinabuco, que foi um dos nomes da abolição, do processo de abolicionismo brasileiro, que viveu aqui, nessa fazenda, dos três meses de idade até os oito anos. O Joaquinabuco escreve o livro Minha Formação e dedica um capítulo inteiro ao Engenho Maçangana, que é o capítulo 20 dessa obra. Inclusive, o título do livro é Maçangana, onde ele fala das vivências dele nessa fazenda, que fez justamente uma diferença para que ele se tornasse abolicionista na vida adulta. Então você vê que ele teve contato direto com esse período da escravidão aqui. E a gente, quando é criança, a gente assimila muita coisa que faz parte da nossa criação, principalmente até os oito anos de idade, que é toda a nossa formação. Inclusive, o Joaquinabuco fala que o que desperta ele para esse universo do abolicionismo é quando, em um determinado momento da vida dele, ele está sentado no patamar de entrada da antiga casa do Maçangana e se aproxima um escravo, uma pessoa escravizada de uma outra fazenda, que veio correndo aqui pedindo para que ele fizesse com que a madrinha, a Ana Rosa, o comprasse, porque essa fazenda pertencia à madrinha do Joaquinabuco. E ela faz essa compra desse escravo, dessa pessoa escravizada. Devia estar sofrendo, né? Isso. E o Joaquinabuco afirma que é naquele momento que ele percebe que a escravidão não se resumia ao que acontecia aqui dentro no Engenho Maçangana, porque, segundo ele, a dona Ana Rosa tinha um tratamento um pouco flexibilizado em relação aos seus... Ao entorno, né? Isso, aos seus serviçais, às pessoas que eram escravizadas aqui nessa fazenda. E é a partir daí que ele decide justamente lutar contra esse mal que foi a escravidão. O Joaquinabuco, apesar de vir de uma família que pertencia à elite social da época, a família do Joaquinabuco era proprietário de Engenho, eram pessoas ligadas à política da época, a vivência dele aqui no Maçangana faz com que ele enxergue esse processo escravocrata de uma forma diferente, porque, como eu falei anteriormente, a dona Ana Rosa já tinha essa flexibilidade em lidar com as pessoas escravizadas aqui do Engenho. Então, ele começa a ter uma visão mais humanista e também fazia parte de todo um pensamento político da época. O Joaquinabuco, quando ele sai daqui do Engenho Maçangana, aos oito anos, ele vai para o Rio de Janeiro e, posteriormente, ele também vai para a Europa. Então, vai beber muito dessa fonte que já não adotava mais essa prática de escravidão que acontecia no Brasil. Então, ele luta com todas as suas forças para que a abolição acontecesse. E agora, pessoal, vocês vão ter a oportunidade de ver um verdadeiro Engenho, original, século XIX, que deu origem ao nome de todos esses Engenhos que a gente ouve falar do Nordeste, né? Pois é, a fazenda que produzia açúcar, por ter um Engenho ou uma moenda dentro dela, com o tempo, a fazenda vai passar a ser chamada de Engenho. Então, é muito natural aqui nessa região, no Nordeste brasileiro, a gente falar dessas propriedades que produziam o açúcar, né? Não fazendas, mas Engenho. Porque, ao longo do tempo, essa peça transfere a nomenclatura para todo o complexo. No princípio, Engenho era a moenda, era a peça onde se extraiu o caldo da cana. Mas aí, hoje, é toda a propriedade. Então, a gente está diante aqui de uma moenda original do século XIX. Ela, na verdade, é uma moenda paraibana. Ela foi construída no interior da Paraíba, depois foi vendida para os produtores de aguardente, que fica no povoado chamado Pauferro, no estado da Bahia, e hoje está em exposição no Engenho Maçangana. E é legal a gente ter a oportunidade de mostrar uma peça dessa, porque hoje vocês estão vendo aqui uma peça toda de madeira, robusta, mas talvez uma peça que as pessoas já não dão muito valor mais no sentido financeiro. Mas a gente está diante de uma peça que, na época, era uma relíquia, né? Na época, era uma peça cara que os donos de engenho usavam para se enriquecer. E eram realmente muito ricos, né? A gente fala dos senhores de engenhos e está aqui o famoso engenho. A gente, depois da evolução do engenho, vieram as usinas, que aí já é um maquinário a vapor, foi outra época. Mas a realidade é que o auge que a gente teve dos engenhos do Nordeste foram com equipamentos como esse daqui, peças como essa daqui. Chega aqui para você dar uma olhada em como que a peça está gasta, né? Então, isso não é uma peça só que foi feita para vir para um museu, não. Nós estamos mostrando uma peça original de um engenho que foi muito utilizado. Você vê que a moenda, ela está gasta. Aqui tem vários frisos que já não existem mais. Ele é todo frisado originalmente e aqui já não tem mais. Você vê só um resquício desse friso aqui. Você vê que ele foi muito usado. Peças muito robustas, encaixe de madeira misturado com esses ferros. Os engenhos são implantados inicialmente aqui em Pernambuco com a tecnologia holandesa. Existia, inclusive, acordos entre essas nações para que a Holanda ensinasse justamente portugueses a refinar, a instalar os engenhos. Então, é tecnologia holandesa inicialmente. Depois, a gente passa a ter realmente os mestres que tinham essa habilidade de construir moendas e os outros equipamentos que eram utilizados na produção da cana do açúcar. E é interessante você falar sobre isso porque, pessoal, por um momento nós passamos situações críticas no Nordeste quando os holandeses saíram. porque a habilidade do refino era especialmente holandesa nessa época, né? Isso mesmo. Então, você tinha uma mão de obra qualificada que, de repente, foi expulso daqui e ficaram sem essa mão de obra ou com pouca mão de obra qualificada para isso e tiveram aí que se reinventar, né? O layout do engenho, ele girava em torno da moenda. Então, a gente vai ter moendas hidráulicas, que também são consideradas engenhos reais. Com a roda d'água? Isso, que era um engenho mais rebuscado. A implantação dele, né? Também era mais cara. Tá. E a gente tem as moendas trapiche, né? Que era assim também, que era chamada as bolandeiras, que são os engenhos que são movidos a partir da força de animais. Entendi. Que, dependendo da qualidade da cana, a gente utilizava cavalos ou bois, né? As canas mais grossas, mais robustas, utilizava-se os bois, que eles não eram tão ágeis quanto os cavalos, mas eram mais fortes. E se fosse uma cana mais fina, a gente ia ter aí a presença dos cavalos fazendo o movimento giratório da moenda, porque eles eram mais ágeis. Legal. Às vezes burro, mula. Mula também, pois é. Esse é a haste que prendia o animal, né? Então, todas essas hastes... Aí só tem uma. Só tem uma. Mas aí poderia ter duas, né? No momento a gente tem uma. Originalmente... Mas poderia ser uma parelha de animais. Ah, tá. E aqui você tem um tacho, né? Correto. Que eu não sei se originalmente era um tacho que se tinha mesmo aqui, mas poderia ser, né? Poderia ser. Poderia ser. Não necessariamente um assim feito de ferro, né? Até porque ia comprometer o deslocamento desse caldo de cana para um outro local. É, todas essas engrenagens, elas fazem com que menos força na tração dê muita força aqui. Você não precisa da mesma proporção de força para girar. Então, enquanto essa bolandeira, que é o nome dessa peça maior, precisava dar uma volta, essa aqui já tinha dado o quê? Umas seis ou mais. Pois é. O que facilitaria aí esse processo na hora de extrair o caldo da cana. É isso. Com certeza essa parte vinha de fora, né? Os ferros. E eles faziam essa montagem com esse pessoal que detinha essa habilidade, né? Orientava para fazer. Mas olha que bacana. Olha que interessante as peças. É muito legal a gente poder ver um desse em exposição aqui, né? Estamos diante do baobá. Aqui no Engenho Maçangana, a gente tem dois exemplares de baobás, que são árvores de origem africanas, que estão aqui dentro representando essa presença da africanidade. Fora do continente africano, o lugar que a gente mais encontra baobás no Brasil é em Pernambuco, na capital Recife. Recife é considerada a capital nacional dos baobás. Então, o baobá é considerada a árvore da vida para algumas culturas africanas. Então, por isso que ela é tão importante para a cultura africana estar aqui dentro das fazendas representando justamente esse povo, que deixou um legado incrível para a cultura pernambucana e nordestina. E interessante que o fruto do baobá, ele também pode ser utilizado para a confecção de vários objetos, inclusive de instrumentos musicais, né? Eu estou aqui diante de um fruto de baobá que se transformou numa kalimba, né? Que é um instrumento de origem africano, assim como o fruto da árvore. Então, aqui é uma kalimba feita com o fruto do baobá, a mucua. Pessoal, e olha que interessante. Esse aqui é o fruto dessa árvore. Como chama? Mucua. Mucua. E essa peça aqui, que é uma arte feita por ele mesmo, tá? É uma arte mesmo, que olha os detalhes. É um instrumento musical, ó. Ele toca, né, ó. Então, disso aqui, ele prepara ela e faz isso daqui. Olha que interessante. Muito bacana, né? Isso. Na verdade, é um trabalho que eu faço paralelo ao trabalho do educador, né? Nas horas vagas. Também sou artesão. E confecciono a kalimba através dos frutos de baobá que eu coleto aqui mesmo, no Engenho Maçangana. Olha aí, que bacana. Esse aqui, inclusive, foi dessa árvore e agora vai ser seu. Rapaz, e ó. A gente ganhando presente desse aqui, eu vou ter que aprender a tocar, então, né? Ah, com certeza. É um instrumento muito intuitivo, né? Não precisa ter nenhuma especialidade no campo da música pra executar ele, não. Não, né? É só curtir o som e... Isso. É a gente tentar externar, né, o que tá dentro através das técnicas da kalimba. Olha que legal, pessoal. Obrigado, meu querido. E ó, vou deixar aqui na descrição o contato dele, tá bom? Se você quiser adquirir, na descrição do vídeo vai ter aí os contatos. Isso mesmo. Segue lá, Balbarte, né, que é um projeto meu, que a gente tem vários outros instrumentos, né? A rabeca, o pífano. Aí, ó. Muito bacana. Sempre tem um artista nesses engenhos e fazendas que a gente roda. Essa daqui já quis pegar o nosso drone voando e tá aí olhando pro lado como se fosse com ela. Como se fosse com outra que a gente tá falando. É com você mesmo. Aí, ó. Vem cá, niga. Aí, ó. Vem cá. Vem cá. Vem. Não tá me dando muita ideia, não. Nenhuma, na verdade. E agora, pessoal, nós vamos conhecer o interior da casa. Mas antes, falar um pouquinho sobre essa parte aqui de fora, né? Nós estamos aqui em uma casa também avarandada. Mas diferente um pouco das que eu tenho visto por aqui em Pernambuco e até mesmo outras casas de Nordeste, né? Sem ser aqui, mas por Sergipe, onde eu passei. Eu vi que as casas eram avarandadas também, fazendo um U, às vezes, na casa. E aqui, não. A varanda se resume à frente do casarão, né? Fala um pouquinho pra gente sobre essa entrada, né? Os arcos plenos também aí de acabamento, né? Pois é. Vê bem. A casa grande, né? Como a gente chama, é importante frisar que nem sempre era uma grande casa, né? O termo casa grande só vai se solidificar na cultura pernambucana depois do clássico do Gilberto Freire, o casa grande senzala. Então, todas as casas grandes de engenho, ou melhor, todas as casas que eram moradia do senhor de engenho, passam a ser chamadas de casa grande. Não, nem tanto por conta do tamanho dessa casa. Até porque, se você observar direitinho, não é uma casa tão grande assim. A gente tem casas muito maiores aqui em Pernambuco, né? Tem o exemplo do Engenho Gaipió, que fica aqui nas proximidades, que tem uma casa incrível. Um sobrado, né? De grande. Isso mesmo. A gente vai observar que ela tem um estilo que predomina o neoclássico, embora tenha várias influências de outros estilos, porque foi uma casa que foi crescendo para trás ao longo do tempo. A gente vai perceber isso ao adentrar no espaço. E a atual proposta é representar uma casa grande do século XIX. A nossa exposição atual se chama Nabuco e Maçangana, um tempo revisitado, onde a proposta da curadoria é mostrar para vocês uma casa grande, com móveis desse período, com a mobília tentando recriar esse ambiente de época. Esse alpendre aqui, que a gente está na sombra dele, ele foi reimplantado no último restauro que houve em 2010. Mas, assim, algumas pessoas conheceram a casa do Engenho Maçangana anterior a 2010 e ela não tinha esse alpendre. Era apenas a fachada lisa. Mas nos estudos arqueológicos e arquitetônicos que foram feitos, foi constatado que em um determinado momento da história, que é isso que a gente tenta representar, que é a passagem do Nabuco por aqui, em meados do século XIX. Então, existia alpendre na casa. Por isso que ele foi reimplantado e não houve essa necessidade, obviamente, de fazer um falso antigo. A gente tem aí esse contraste mesmo, do moderno com o mais antigo. Antigo. Vamos aqui observar, pessoal, as janelas da casa, todas elas com esses arcos, chamados como arco pleno, né? E olha só o acabamento que lindo e as bandeiras coloridas também, né? Dá todo um charme aí no casarão, né? Sim, com certeza. Além de ajudar na iluminação do ambiente interno, né? Na época em que a luz elétrica ainda não existia, essa bandeira aí, ela vai justamente causar um efeito luminoso tranquilo. Mesmo com a casa fechada, a gente tem uma luminosidade tranquila. Verdade. O açúcar, ele teve um valor semelhante ao valor do ouro. Então, era um produto que hoje é acessível, né? É tão acessível que é um dos vilões da saúde do povo brasileiro. Mas, no passado, esse produto era muito caro, né? E o destino dele era, na verdade, o mercado externo. Isso aí. No mesmo período, você tinha no Nordeste o ouro branco e você tinha no Sudeste o ouro negro. Os fazendeiros lá, os barões do café com ouro negro lá, né? Bom, aqui tem já duas esculturas lindas e, com certeza, até pelo estilo de época, né? Olha aí que espetáculo. São esculturas representando o deus do comércio e a deusa da agricultura. Quando você entra, você já se depara aí com essas paredes aí, esses azulejos aí, né? Azulejos portugueses, né? Um charme, né? Os azulejos portugueses. Olha só o detalhe, ó. Esse aqui é o Joaquinabuco, né? Que é esse ilustre morador do Engenho Maçangana. O Joaquinabuco que é recifense, né? Ele nasceu na capital pernambucana e ainda muito jovem, né? Com meses de vida, ele vem morar no Engenho Maçangana, né? Porque a família do Joaquinabuco precisou ir para o Rio de Janeiro. O pai dele exercia um cargo político da época. Era senador do império pela província de Pernambuco. E ele foi para a sede do império, que era o Rio. E essa viagem era uma viagem arriscada, uma viagem perigosa, que uma criança com três meses de idade não poderia fazer. Aí eles vão seguir a regrinha básica do catolicismo, que diz que, na ausência dos pais, quem assume a responsabilidade são os padrinhos com a criança. Então, a madrinha e o padrinho do Joaquinabuco residiam aqui, no Engenho Maçangana. Aí ele vem viver aqui e é daí que tem toda essa ligação do Maçangana com o Joaquinabuco. É a partir daí da família biológica para o Rio e ele vem para a Maçangana ficar com os padrinhos. E, observação, ele só vai embora por conta da morte da dona Ana Rosa, né? Então, a família ainda estava no Rio de Janeiro. Quando a dona Ana Rosa faleceu. E é a partir daí que ele vai conhecer a família biológica, porque até então, quem cuidava dele era a dona Ana Rosa. Pois é, a gente vai aqui para a sala de visita. Espera aí, mas antes tem outro figurão aqui. Tem, o Joaquinabuco, adulto, né? Lá a gente tem ele criança e aqui é ele já, na idade adulta, com essa marca. Ostentando um bigodão. Isso, né? O Joaquinabuco, ele é considerado um dos primeiros metrosexuais, né? Um homem metrosexuais do Brasil, porque era muito vaidoso, né? Ele era considerado, entre os amigos, né? Quincas, o belo, por conta dessa preocupação dele com o bigode, com toda a aparência física. A aparência. Então, é bem conhecido esse bigode aí do Joaquinabuco. E era moda na época até, né? É. Era moda da época. E essa daqui vai ser justamente a esposa do Joaquinabuco, né? A mãe dos filhos dele. A Evelina Torres é justamente a esposa do Joaquinabuco, a mãe dos filhos dele. A Ana Benigna, que é essa aqui, ó. Vamos lá. É que é a mãe do Joaquinabuco. Que quadro bacana, hein? Essa é a Ana Benigna e o pai, né? Do Nabuco. E é legal que aqui a gente tem o próprio Joaquinabuco também, já mais velho, né? Isso. Alguns vidros, ao longo do tempo, eles foram se deteriorando, ainda foi substituído, que é os que a gente consegue ver com a maior facilidade, né? É, aquele todo ondulado ali. Isso, esse mais ondulado é o vidro de outrora, né? O vidro mais antigo. Muito bacana aí, ó. Bom, aqui a gente acabou vindo até o final, mas não vamos entrar na sala principal ali, né? Pra vocês conhecerem. Essa entrada é muito bacana, né? Pela sala de visita, né? Que era o local onde o senhor de engenho, ele recepcionava os seus visitantes, né? Isso aí. Então vai ser um ambiente com bastante móveis. A gente já vê um ladrilho hidráulico aí charmoso também no piso, um assoalho de madeira também, um forro. Um forro de madeira. Um forro de madeira também, muito bonito. Um lustre também, que dá um charme, né? Um ambiente. É. E a nossa peça aqui, que chama muito a atenção dos visitantes, por conta da estrutura dela, né? Por conta da própria nomenclatura, a gente tá diante aqui de uma namoradeira, né? Rapaz, eu apaixonei nessa peça, cara. É a, sem dúvida nenhuma, é a namoradeira mais bonita que eu já vi. Pois é. E assim, a namoradeira, ela vai ter uma ideia, né? Que é as pessoas terem a visão periférica da face dos outros três participantes. E vem muitos jovens, né? Então o pessoal, quando fica sabendo o nome da peça, ele fala, Ah, uma namoradeira, que legal, né? Eu, minha namorada, meu primo e a namorada dele. Então isso nos moldes atuais, né? Até que acontece. Mas num período, não era bem assim, né? Era uma tia, um pai. Era uma tia, era o pai que fazia esse controle do namoro. É. E esse mastro central aqui, é interessante, né? Que ele justifica um pouco do termo que é muito utilizado ainda hoje, que é o segurar vela. O ato de segurar vela, que é sinônimo de pessoas que estão atrapalhando o relacionamento a dois, na verdade, ele surge a partir de peças como essa. É. Porque a pessoa que estava fazendo aí esse controle do namoro, né? O pai ou aquela tia chata que todo mundo tem, eles ficavam com só reservas de velas nas mãos, literalmente. Porque no caso de ser uma conversa noturna, à medida que essa vela fosse acabando, eles substituíam. Então, era o pessoal que segurava a vela, literalmente. Literalmente. Hoje é no sentido figurado, né? Muito legal. Essa peça aí é show de bola mesmo. E aqui a gente vai ter o marquesão, algumas cadeiras também desse período que tentamos representar aqui, que é o século XIX. Essa marquesa também é um luxo. Olha os detalhes do entalhe da madeira, né? Olha aqui que bacana, pessoal. Olha os finos detalhes, né? Você tem aqui as telinhas originais com o olho de pombo. Isso mesmo. Olha que bacana, né? Que estilo de mobília diferenciada. Estou vendo, através de tantos anos, a mobília da entrada. Nas paredes, algumas gravuras coloridas. Entre as gaiolas dos curiosos afamados, ao lado, em um armário em vidro assado, as pequenas edições portuguesas dos livros de devoção e das novelas do tempo. Olha que bacana, né? Aqui tem um outro... O carrilhão também, que é um charme, né? Sim, sim. Olha essa peça também, cara. Cara, essa sala é linda, né? Vocês ainda vão ver a cama, os quartos. Que espetáculo que é também, né? Olha que bacana esse carrilhão aí. Os números em algarismo romano, né? Aqui tem... Eu, por vezes, acredito pisar a espessa camada de canas caídas da moenda e escuto o rangido longínquo dos grandes carros de boi. Pô, muito bacana vocês colocarem esses textos, né? Remetendo o passado aí do que era, né? Nós estamos falando textos de uma pessoa que viveu nesse engenho. Então, é bacana a gente falar isso. É legal, né? Teve uma perspectiva dele, né? Que passou por aqui. Sim, com certeza. O engenho Maçangana, ele é, na verdade, uma fazenda de outrora, né? As terras do engenho Maçangana foram terras doadas a um cidadão chamado Tristão de Mendonça ainda na época das capitanias hereditárias, né? O Duarte Coelho, que doou uma poção de terra aqui para esse cidadão chamado Tristão de Mendonça. E o engenho Maçangana tem muita história. Entretanto, a parte que a gente mais conhece, que foi registrada, né? Com toda essa delicadeza, né? Com todo esse sentimento também de poeta, né? Foi através do Joaquim Nabuco, no livro Minha Formação. Verdade. E é esse momento que está retratado aí, né? E aqui a gente tem um espelho lindo também. Olha o acabamento, gente. Que bacana. Umas aves, né? Com umas flores. Me lembra um pouco, lógico, que o de lá é muito maior do que esse, mas tem um espelhão no engenho Sapucagi, que é um espelho também muito bonito na sala de entrada. Muito bacana. Uma mobília também de época, ornando com os outros ambientes da casa. O ladrilho hidráulico lindo. E aqui um outro quarto, né? Isso mesmo, que é a representação de um quarto de criança. Uma composição bem básica. Cama, cômoda, baú, que era um móvel também muito utilizado na época, né? Para guardar o enxoval da criança. E uma curiosidade aqui desse quarto, como a gente está aqui falando do quarto de criança, geralmente aos pés da cama do quarto de criança, tem uma esteira, né? Que é um material feito de palha, muito presente aqui na região Nordeste, que era onde ficava a âmã da criança, que era uma pessoa escravizada, que tinha como função principal cuidar dessa criança. E dependendo da idade, né? Da criança, ela era considerada também a âmã de leite, que era a pessoa que, além de cuidar, amamentava. Porque tudo que fosse considerado esforço físico, trabalho braçal, era função das pessoas escravizadas, e não da família patriarcal. Sim. Inclusive o ato de amamentar, né? Que é uma coisa assim tão restrito a esse momento da maternidade, mas mesmo assim era substituído por mão de obra escrava. Verdade. Aqui você tem um tradicional gomil. Isso. Que é um item também que fazia parte aí da suíte da época, porque a gente tinha o urinol, o pinico dentro dos quartos, e também uma bacia aí, né? Com esse gomil aqui, esse aqui até muito lindo, né? Uma peça aí de requinte. Banheiros internos é uma coisa recente, né? Recente, exatamente. As fazendas de outrora não tinham banheiros conjugados com a casa grande. Exato. Eles ficavam afastados da casa principal. Exato. Aqui você tem também alguns vidros ali originais, não sei se todos, mas me parece que sim. Talvez o azul, não. A bandeira interna da casa também tem um acabamento, ó. Olha que bacana, né? Tudo isso dando um requinte aí pro casarão, né? E esse baú aqui é do ano de 1887 e pertenceu ao doutor Reinaldo Carneiro Leão. Ele doou pra cá... Doutor Reinaldo é vivo, tá, gente? Eu falo pertenceu, parece que em 1887 foi dele. Não. Ele doou pra cá e hoje a gente consegue ver esse lindo baú aí, ó, do século XIX aí. A gente tem essa porta, né, que faz essa ligação entre os dois quartos, que aqui está sendo representado o quarto de casal, né? Também tem uma composição básica. Eu acho que a presença do oratório em cima da cômoda é uma coisa também bem marcante desse ambiente, porque daí a gente representa essa presença da religiosidade. Os engenhos, em sua grande maioria, pertenciam a portugueses ou a descendentes, né, de portugueses. Então a fluência religiosa, ela vai estar muito presente nessa sociedade. E aqui está aqui, ó, mais uma de Joaquim Nabuco, né? Durante o dia, pelos grandes calores, dormia-se a cesta, respirando o aroma espalhado por toda a parte das grandes taxas em que cozia o mel. E a gente aqui está no corredor principal, no vão de entrada da casa, no hall de entrada da casa. Você tem aqui a minha direita, onde a gente mostrou para vocês aí, né, essa sala na moradeira, esses quartos. E a minha esquerda, onde tinha a sala de jantar, que nós vamos conhecer agora, né? Isso mesmo, que era onde aconteciam as refeições, né? É, inclusive, uma parte aqui da casa que eu gosto muito, porque é a oportunidade da gente falar um pouco sobre comida, né? Quem não gosta de conversar. Sobre esse momento, né? Falou na minha área agora, né? E o... No Vingênios, né, o modo de organização familiar é o modo de organização patriarcal. O senhor de engenho, ele não é apenas senhor do engenho, mas também o senhor da sua família. O modo de organização familiar é baseado no patriarcalismo, né? Onde o pai, ele é uma figura que está em destaque, é uma figura que tem maior importância, né? Então, herdamos muito desse período. Hoje, por exemplo, é aquela brincadeira que é comum, acredito que no Brasil inteiro, né? Que diz, quem senta na ponta é quem paga a conta, né? Porque quem sentava na ponta das cabeceiras das mesas... As cadeiras também e as mesas, essa não. Mas eu já vi muitas mesas que tinham a característica de aumentar e diminuir o tamanho também, né? Isso, também já vi. É, e aí eles têm as cadeiras que eram sobressalentes aí e quando eles aumentavam, colocavam, quando estava menor, ficava disposto na sala, né? Como essas aqui estão... Também um móvel lindo aqui, ó. Uma cristaleira, né? Que é bem marcante dentro também dos engenhos que servia para guardar, né? Todos os utensílios, né? As louças, as pratas que eram utilizadas aí para servir os alimentos. Que móvel lindo, hein? Um outro item, né? Uma outra peça, na verdade, que a gente tem aqui dentro da sala de jantar é as formas de pão de açúcar, né? Que foram, inclusive, colocadas recentemente aqui na exposição. Que era onde o açúcar, ele cristalizava. Ah, é? Isso. Os morros do pão de açúcar, lá do Rio de Janeiro, eles têm esse nome porque tem um formato de uma forma de pão de açúcar virada à ponta cabeça. Se a gente virar essas formas, eles vão ficar com esse formato muito parecido lá com os morros do pão de açúcar. E era onde o açúcar, ele era cristalizado, né? Depois que o mestre do açúcar dava o ponto, esse açúcar, esse melaço, era retirado do fogo e era colocado em formas, né? Como essas aqui, onde era cristalizado. Tem um furo, se vocês perceberem, tem um furo lá na parte inferior da forma que ficava uma rolha, onde, depois do tempo necessário para o açúcar cristalizar, era retirado essa rolha e caía o mel de furo, que era um subproduto do açúcar, que servia para alimentar. Na verdade, ainda serve hoje para alimentar os animais, né? E era também uma comida para a população escravizada dos engenhos. Rapaz, mel de furo. Mel de furo. Por conta desse furinho no fundo da peça. Por conta do furo no fundo da forma. Porque era lá que escorria... Aqui dá para ver. ...o açúcar que não cristalizava, né? E esse lustre aí também, né? Que dá um charme na casa. Olha que espetáculo esse lustre, né? Lindo, lindo, lindo. O forro aí com o tradicional saia e blusa também, né? As madeiras sobrepostas. E aqui tem dois itens também. Um deles é original aí da casa mesmo, que é essa mesa, né? Isso. Como foi dito, todos os móveis que se encontram aqui na exposição são móveis originais do período que tentamos retratar, que é o século XIX. Entretanto, pertenceram a outros engenhos, né? Com exceção dessa mesa, que além de ser original da época, é uma mesa que pertencia ao engenho maçangana. Então, é a única peça da exposição no momento que, além de ser original da época, também é original da casa. Da casa. E é ferro fundido. É ferro fundido. Olha aí, que legal. Uma peça importada. E aqui está aí, ó. Das recordações da infância, a que eclipsa todas as outras e a mais cara de todas é o amor que tive por minha madrinha, aquela que me criou até os meus oito anos como seu filho. Ela era de grande corpulência, inválida, caminhando com dificuldade, constantemente assentada em um largo banco de couro. E aqui o pilão, né? Que também é uma peça tradicional aí das fazendas, dos engenhos. Sim. Que é o pilão, né? Pois é, o pilão não podia faltar nos engenhos, nas fazendas, porque era aí que era pisado, né? O milho para fazer o xerém. Era aí que eles faziam também a farinha da castanha de caju. O próprio café. O próprio café de pilão. Era feito no pilão. Então, está representando aqui dentro da exposição, mais uma vez, essa herança, né? É uma herança que se mescla com a cultura indígena, europeia, africana. Isso aí. Porque a culinária brasileira, a culinária nordestina, pernambucana, ela engloba tudo isso. Isso aí. Bom, ali, pessoal, tem um outro cômodo da casa, mais íntimo, mas que está hoje, como aqui é um espaço mesmo de museu, está hoje privado aí por conta de estar passando por uma intervenção aí no momento, tá? Mas é um outro cômodo que dá acesso na imagem do drone, vocês devem ter visto que a parte de cima tem um cômodo ali, né? Não é uma área de dormitório, não é nada disso, é só um cômodo de guarda da casa. E aí você vai, ali é que dá acesso a esse cômodo e nós vamos lá para mostrar para a turma. Vamos, vamos sim. Não é uma área visitável, é importante frisar, mas aí como a gente somos apenas três, você é grafista e nós dois a gente consegue subir em segurança para você ter uma visão panorâmica de toda a estrutura do engenho. Isso aí. Até porque era uma das funções desse sótão, né? O sótão, ele servia para guardar o excedente que era produzido da safra. Era um local também muito seguro da casa porque tem essas janelas que conseguimos analisar todo o entorno do engenho e também poderia funcionar como quarto de hóspede, como um lugar para guardar o que não estava sendo utilizado aqui na casa principal e a gente vai conhecer lá um pouquinho o solto que é bem bacana. Então você tem os dois lados com abertura para frente e para trás da casa, correto? Olha aí. E aqui é aquela que vocês viram de drone aí a parte de cima, né? Está na lateral da casa, correto? Correto. E além das duas laterais da casa, a gente tem uma de frente que é essa daqui. A gente consegue abrir? Bom, então nós estamos aqui onde era uma área de segurança da casa grande do engenho maçangana, né? Isso mesmo. Explica para a gente aqui quando a gente fala segurança, por que isso, né? É, a gente está aqui no sótão da casa, né? Que é considerado um local bastante seguro para o senhor de engenho porque para poder chegar aqui tem que passar por dentro de toda a casa, né? E temos essas janelas, a janela de frente como também as laterais que tem uma visão panorâmica de todo o engenho. Sim. Então daqui, né? Hoje não mais por conta das árvores que foram implantadas, né? Aqui, mas antes era tudo cana-de-açúcar. Então ele tem uma visão panorâmica de todo o entorno do engenho através desse trio de janelas que temos aqui no sótão. Olha aí que legal. E de propósito, pessoal, que era tudo livre de árvores porque na época era importante você assegurar que a sua casa grande ia estar aí livre de intrusos, né? Então ele tinha uma vista bem distante ao entorno da sua casa para ele poder ter uma noção do quão longe o quão distante tivesse alguma ameaça ele ia conseguir de repente saber dessa ameaça com bastante antecedência para se prevenir vamos dizer assim, né? E aqui é exatamente isso que você tem. Tanto que aqui por cima das árvores a gente ainda consegue ter uma vista bem distante ali, então os galpões aqui lá longe a gente consegue visualizar. Então imagina sem essas árvores como ele não tinha uma vista privilegiada daqui, né? Pessoal, e eu estou aqui agora com o querido historiador João Lourenço que tirou um pouco da água do mar e botou no olho dele da água do mar de cabo e botou no olho dele não fecha o olho não abre o olho para a turma ver meu amigo azul da cor do mar de cabo tá? Mas ó brincadeiras à parte, João obrigado aí por estar participando com a gente aí, tá? Clica um pouquinho para o pessoal quem é você e também antes da gente ir ali mostrar o átrio que é característico dessa casa, né? Fala um pouquinho dessa peça aqui para a gente vamos lá Eu sou João Lourenço um dos educadores daqui da equipe da Fundação Joaquim Nabuco e dentre as peças que a gente tem aqui a gente tenta sempre demonstrar um pouquinho de como era essa raiz dessa produção do açúcar então assim como o pão de açúcar como pilão a gente tem aqui um arado utilizado para escavar a terra para o começo do processo do plantio Onde tudo começava, né? Exatamente Olha aí que bacana uma peça original Exatamente Essa parte de trás da casa onde a gente vê o jardim de inverno ou jardim interno como ele era chamado seria onde ficava a cozinha do engenho Então a gente encontra um fogão forno a lenha salas do administrativo banheiros que não existiam à época uma sala de vídeo principalmente para as escolas que nos visitam e uma exposição fotográfica contando um pouquinho dessa história do engenho maçangana através do tempo Então a gente encontra alguns retratos mostrando como ele era imediatamente antes da reforma em que ocorre em 2010 quando se coloca a exposição da longa duração existente hoje e uma foto ainda mais antiga que demonstra um pouquinho de como tentou se buscar essa inspiração para se reorganizar essa casa mostrar como era um engenho produtor de açúcar do século XIX E você vê aqui que tinha ó Tinha esse uberal O uberal já estava aqui tá vendo? Exato O engenho ele passa de fogo vivo produzindo cana de açúcar a fogo morto ainda no começo do século XX Posteriormente é feita a doação ele é perdido por dívidas para a usina Santo Inácio que fica aqui próxima Essa usina faz a doação dos 10 hectares que hoje fazem parte do engenho para o governo do estado que em 84 passa para um comodato para a fundação Joaquim Nabuco como ele está até hoje Nabuco é um homem ímpar Nabuco devota sua vida à causa da abolição Então desde que ele viu o exemplo no engenho maçangana onde sua madrinha era conhecida como enfermeira dos escravos porque tinha uma enfermaria aqui ao lado onde ela cuidava dos escravos feridos e desse não entendimento de como pessoas podiam ser tratadas de formas diferentes ele leva essa indignação para o restante de sua vida Então nesse processo Nabuco sai daqui começa a cursar direito ainda aqui em Recife posteriormente ele vai para São Paulo onde ele conclui o curso lá ele inicia na maçonaria ele faz parte de ligas abolicionistas internacionais de suas várias visitas na Europa e ele devota sua vida à discussão não apenas do fim da escravidão por ser algo que ele acredita ser errado mas junta argumentos para que outras pessoas possam entender isso também Aderir à causa Aderir à causa 1910 ele falece enquanto embaixador do Brasil nos Estados Unidos e retorna para o Brasil posteriormente inclusive é uma saga para o corpo dele chegar aqui sai de Washington vai para o Rio de Janeiro para ser velado lá depois é velado aqui no cemitério de Santa Mário no centro de Recife Pessoal e agora nós estamos aqui na capela que tem uma vista privilegiada e ela está em uma posição bem bacana daqui você consegue observar a casa e nós estamos aqui a gente teve que subir aqui essa escadaria para estar no lugar mais alto e você comentou que era de propósito que ela estava mais alta assim sim pois é alguns engenhos aqui da região vai seguir o que a gente chama de hierarquia arquitetônica onde as construções elas são distribuídas no território do engenho e cada uma acaba tendo um juízo de valor a partir da visão dos proprietários por exemplo aqui na capela para o proprietário Deus está acima de todas as coisas já que a religião católica ela é bastante presente nessa sociedade então por isso que a gente tem a capela erguida num ponto mais alto a gente sobe uma colina para chegar aqui na capela aí depois vem a casa grande que em outras palavras afirma que depois de Deus quem manda do negócio é o senhor de engenho depois teria a fábrica ou moita que é onde o açúcar ele é processado e no último plano teria a senzala além de outros equipamentos secundários que era justamente o estábulo onde ficavam os animais isso mesmo bom vamos conhecer você já vê que a arquitetura dela é um espetáculo ela é linda e se preserva que bom ainda tem os sinos também e aqui por dentro essas portas também me parecem originais me parecem originais pelo seu estilo as almofadas as almofadas e aqui você quando entra você já vê de cara aqui esse local aqui que a gente reconhece em várias das capelas que a gente visita nesse caso aqui era onde colocava a água água benta e a gente tem ali naquela portinha de cima pessoal você consegue ver onde provavelmente tinha aquele pulpituzinho externo que a gente vê em algumas igrejas ainda preservado mas aqui já se perdeu infelizmente já se perdeu esse gradeado que é lindo olha só que bacana parece que tem aqui um vaso com umas flores a gente estava conversando ainda há pouco sobre essas paredes testemunhos que a gente vê aqui não é isso? a gente chama aqui popularmente como janela do tempo que na verdade são prospecções arquitetônicas que estão aí para mostrar para o visitante como é que eram feitas as construções de antigamente que a gente encontra aqui em abundância na região a areia geralmente retirada da praia que a gente está muito próximo do mar aqui também e o óleo da baleia que você vê para dar elasticidade a essa massa e poder fazer a colagem de um tijolo no outro então tanto a capela como as casas grandes da época eram construídas utilizando-se essa técnica e aqui também o local onde foram sepultadas algumas pessoas inclusive a madrinha do Joaquinabuco a dona Ana Rosa a dona Ana Rosa foi sepultada na parede ao lado do altar justamente porque era um costume desse período as pessoas que tinham uma capela particular ou em alguns casos as pessoas que frequentavam era devoto de um determinado santo em igrejas nos centros urbanos eram enterradas nessas igrejas tem tipo um arco aqui e aqui depois preencheram então provavelmente aqui era uma catatumba provavelmente e do lado de lá também e é interessante ressaltar a largura dessa parede ela é muito larga e do lado de lá também ainda mais larga aqui no altar você vê onde era antigamente o espaço onde ficava a pedra d'ara que era a pedra que consagrava a igreja diante da igreja católica tinha dentro uma relíquia de um santo para poder fazer as cerimônias religiosas é dedicada ao São Mateus que é esse santo que se encontra no centro aqui do altar e aqui dentro turma você tem aqui ainda uma lápide aqui jazem os restos mortais do coronel Joaquim Custódio Duarte de Azevedo saudades de sua estremecida esposa filhos genros e irmãos aqui tem uma uma história que se conta que é da badalada do sino como é que é? pois é um dos sinos que se encontra aqui na Torre Sineira que a gente está subindo lá agora para conhecê-los ele ainda toca ele soa direitinho e assim foi criado uma historinha aqui ao longo do tempo que o visitante ao chegar pela primeira vez na capela ele tocando o sino e fazendo o desejo esse desejo ele se concretiza ele se realiza dentro de alguns dias nem dura tanto tempo assim é rapidinho de sério pelo menos o meu foi realizado uma vista privilegiada também gente olha o tamanho desse sino fica do lado para o pessoal ter ideia do tamanho deste sino olha isso esse sino aqui ele já não toca mais em algum momento ele deve ter caído daqui da Torre Sineira não se sabe o certo o que aconteceu mas ele rachou então ele não badala mais o som dele é assim um som ofuscado já o sino menor é o do pedido onde você toca faz o pedido e esse pedido se realiza tá bom? aí ó fez o pedido? pode ver agora como é que é então? uma semana? uma semana? uma semana uma semana vai revelar o pedido? depois de uma semana então o engenho uma sangana é Joaquinabuco é cultura do açúcar mas é também escravidão infelizmente porque era uma fazenda assim como várias outras que era movida a partir da mão de obra escrava mas também a abolição porque a gente tem o Joaquinabuco vivendo aqui durante um período um curto período da vida dele pessoal nós estamos aqui finalizando de repente apareceu no vídeo essa tropa toda aqui né? mas é porque é assim gente nós estamos rodando vai em fazenda então a equipe é grande eu quero agradecer ao pessoal do Engenho Maçangana aos educadores aí historiadores que ficaram esse tempo todo com a gente aí nos ensinando mostrando um pouco aí dessa história bacana também aqui a presença do secretário com a gerente de turismo e que estão empenhados aí que estão empenhados aí também com essa preservação de Cabo de Santo Agostinho e é bacana o nosso amigo que é o fogueteiro principal aqui que já rima um mucado com esses fogos do seu Domingos aí já rima um mucado é só fera que tem aqui e esse aqui rapaz dispensa comentários vai ter tiro no final? agora mesmo vai ter? vai na hora o bicho tá preparado? tá prontinho então você guarda que nós vamos fechar o vídeo e ó gente se vocês quiserem saber a história completa dos bacamarteiros do museu se quiser ver a história toda assiste o vídeo aí do Engenho Guerra que lá no Engenho Guerra a gente contou toda a história visitou o museu também e explica um pouquinho de por que que esse homem tá assim gente tá vendo? explica um pouquinho disso daí corre lá e assiste o vídeo do Engenho Guerra e pra fechar vocês querem deixar alguma palavra pro pessoal vou começar com o pessoal do Engenho Maçangana vou fechar aqui com o secretário com a gerente de turismo quero agradecer também ao turismo de escada ele ficou quietinho ali ó isso tudo só tá acontecendo porque tá tendo o apoio aí do Alex né que é do turismo de escada que fez todas as pontes aí pra gente tá conseguindo fazer essa rota completa aí em Pernambuco né completa não né tá ficando muita coisa pra trás nós estamos passando meio no galope vamos ver se vai ter oportunidade pra uma volta né mas tá sendo bacana deixar aqui o agradecimento quanto aí também ao turismo de escada os educadores aí historiadores quer deixar uma palavra pessoal um convite alguma coisa na verdade eu queria agradecer né a sua vinda aqui ao Engenho Maçangana agradecer também ao secretário né a Taciana né por ter feito esse link e a gente tá trocando figurinhas né sobre a história das fazendas a história da cana de açúcar que é um traço aqui da da nossa região né então fica os meus agradecimentos em nome de toda a equipe dizer que o Engenho Maçangana tá de portas abertas pra receber todos aqueles que queiram conhecer um pouquinho da nossa história e é bom sabe ver esse movimento por aqui saber que no momento a gente tem uma gestão que tá valorizando o que a gente tem de melhor aqui na nossa cultura na nossa história em nome da gestão Paulo Vitor a gente agradece a sua presença que é importante a Tati também agradecemos a seu Domingos a Lourenço que participou aí esses dias ao Alex aí é Alex Alex e aos historiadores é bom é importante divulgar a gente agradece esse tempo que você teve aí você tá ficando queimadinho o tempo todo aqui o bichinho tá correndo aí muito ainda tem muita coisa pra fazer ainda eu sei que ele já vai pra outro pra outro local também na Paraíba é isso? hoje é reserva Carnijó é em Moreno pronto e depois ele vai pra Paraíba ele tá dando a volta ao mundo isso é importante e tá levando o que a gente tem aqui de cultura de fazendas antigas de um espaço feito esse aqui é importante demais a Prefeitura do Cabo agradece e vou passar aqui pra nossa gerente de turismo Taciana ok gente quero agradecer a todos quero primeiramente a vocês que vieram aqui prestigiar nosso município Alex aí que tá proporcionando essa parceria e dizer a vocês que todos são convidados pra conhecer os encantos do Cabo de Santo Agostinho sigam lá arroba encantos do cabo e nós estamos nessa nessa luta aí de mostrar pra vocês cada cantinho do cabo do litoral a área rural as nossas belezas aqui é uma pérola é uma preciosidade de engenho nossas fazendas são os engenhos o engenho maçangana aqui ao lado do rio maçangana que foi tão importante na época do prestígio da cana de açúcar e vamos lá esperar vocês no retorno pra conhecer mais belezas mais fazendas antigas mais engenhos antigos do Cabo de Santo Agostinho é isso aí Alex quer deixar as palavras aí ó pega aí então só agradecer a parceria que nós fizemos com a prefeitura do Cabo de Santo Agostinho a pessoa da nossa gerente da Ciana do nosso secretário Eduardo eles assim como outros municípios estão abrindo as portas pra mostrar o melhor que cada município tem pra proporcionar a nível nacional esse reconhecimento histórico e cultural da terra do leão coroato que é Pernambuco O Engenho Maçangana apesar de todas as outras histórias que envolvem este local a gente também vai ter a história do pífano aqui dentro de Maçangana aqui em Maçangana é o local onde viveu o mestre que ensinou muita gente a tocar pífano e eu sou um reflexo desse processo também que é justamente o mestre Luiz de Xinga que morava aqui no Engenho Maçangana na comunidade que está bem pertinho aqui da fazenda e ele ensinou muitas pessoas a tocar pife e eu aprendi justamente com um dos discípulos do mestre Luiz de Xinga esse aí que é o instrumento esse que é o instrumento eu acabei de executar um trecho da Asa Branca que é uma das obras mais conhecidas do Luiz Gonzaga que também visitou Maçangana em um determinado momento a gente inclusive pode deixar aí o link do vídeo no Youtube pra que vocês tenham acesso a visita do Luiz Gonzaga ao Engenho Maçangana e aí Música Música